Fala, meu povo! Penúltimo episódio de Obi-Wan Kenobi no ar e Darth Vader é dono do episódio. E o império contra-atacou. Gente, o Darth Vader mostrando todas as camadas. Na verdade, o criador da série mostrando todas as camadas do Darth Vader, preenchendo lacunas que não foram apresentadas no filme, que levaram o Anakin de uma criança prometida e escolhida para um adolescente revoltado, um adulto psicopata apaixonado e, portanto, um grande vilão, foi um desserviço ao que esse homem é. E a tudo que ele passou. É, o filme foi um desserviço. Ah, tá. Realmente, realmente. Foi um desserviço, porque ele é muito mais complexo do que isso e ele continua sendo ele, mesmo por trás das vestes de Darth Vader. Os traumas não estão envolvidos só na batalha final, mas foram construídos durante toda a vida dele. Essa verocidade, essa raiva que ele tem desde Padawan... Não só raiva, né? Mas também a forma com que ele enxerga o mundo, a forma com que ele lida com o Obi-Wan, as diferenças que eles têm, como eles conhecem um ao outro. E aí, é muito louco, porque teve muita gente que, naquele primeiro embate dos dois na série, ficou falando assim, por que ele deu as costas? Por que ele deixou o Obi-Wan ali? Ele foi fraco. Darth Vader jamais faria isso. Existem várias camadas ali, né? O Darth Vader talvez jamais fizesse aquilo na sua forma mais consequente, que era uma coisa cega, bem afastada do que era o Anakin. Mas o Anakin, ele ainda pensa. É, a prova da mudança de Darth Vader de volta para Anakin no final do episódio 6, é muito uma... não teve uma construção, porque a gente sempre conheceu o Darth Vader como o grande braço direito do Palpatine. Sim. Mas ver aqui nessa série que o Darth Vader ainda estava com o Anakin ali dentro... Sim, ele pensando... Aos pouquinhos dá para mostrar um pouquinho. Ele fica o tempo todo lembrando da vida dele, né? É como ele chegou até ali, sabe? O que moldou aquela pessoa que se tornou um dos maiores vingadores? E é isso, no termo mais esquelético do dicionário, sabe? Ele é um grande vingador do Palpatine, né? Ele está trabalhando a serviço de... Porque ele tem um poder cósmico e fenomenal dentro de um Darth Vaderzinho, entendeu? E ele não sabe o que fazer com aquilo, ele não sabe lidar com aquele poder todo. Ele é literalmente igual a Eleven. Dependendo de Stranger Things, dependendo de quem estiver guiando ou utilizando os seus poderes, ela pode parecer muito má ou ela pode parecer uma grande salvadora do rolê, sabe? Depende muito de que lado ela está da história. E é muito interessante porque, assim, para quem assistiu todas as animações que rolaram... Sim. De Clone Wars, The Rebels, tipo, todas essas animações construíram um conhecimento, por exemplo, que a gente sabia que o grande vingador não tinha como morrer. Isso, a galera já estava cantando... Era uma grande tristeza ele ter morrido porque mataria o grande vilão de Rebels. Então a gente meio que já esperava o retorno dele e essa foi a grande surpresa desse episódio. Surpresa entre aspas, porque Panda já estava cantando essa bola, já tinha um tempo. Exato. De que Dona Riva estava ali trabalhando muito a critério próprio por vingança, na verdade, mas não tão vingança assim. E é muito louco porque quando você pega um grande vilão como Darth Vader e você entende que ele perdeu a mulher que ele amava, ali ele virou a chave de vez. Antes disso, ele perdeu alguns controles da própria vida com Ahsoka e com várias outras coisas que foram acontecendo de perdas ao longo da trajetória dele, que foi meio que virando a chave para ele não conseguir superar e não ser essa pessoa iluminada que o Jedi pede, que você seja com todas as mazelas que o mundo oferece para você, com todas as perdas. Ele é uma pessoa que não sabia lidar com as perdas e com as dores e com os desamores. E aí ele foi ativando o Darkseid dentro dele ali de alguma forma. A Riva também. Desde que ela saiu do templo Jedi, quando teve aquele grande ataque do Anakin, que ele matou um monte de padawam. De criança. Não, mas não, mas gente. Desde que rolou aquilo, ela guarda um rancor muito grande dentro dela. E ela vai cegando partes dela que faz com que ela nunca faça nada certo. Porque é o Darkseid tomando conta das decisões dela. No momento que ela tem um contato de cinco minutos com o Obi-Wan, que ele consegue trocar uma ideia, ela já volta. Outra parada interessante, exatamente sobre isso. Porque a gente viu já o Kylo Ren pegando memórias de um montão de gente. A gente viu o Darth Vader pegando memórias de um montão de gente. A gente viu a Riva tentando pegar memórias da lei. E como eles fazem, né? Eles forçam para abrir a cabeça da pessoa para pegar aquela informação na cabeça. Quando o Obi-Wan tira a informação dela, ele encosta na... Parece mais um psicólogo, né? Ele encosta na porta, ele se une à força e aí ele começa a fazer perguntas. Mas se aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí os pensamentos dela naturalmente ficam superficiais. Sim, vão guiando, né? Vão guiando. E aí ele começa a ter acesso àqueles pensamentos superficiais sem forçar. É ela que entrega para ele as informações. É diferente, né? É bem diferente. De você roubar. Os pensamentos. É agressivo, né? Tanto que ela fala, nossa, Leia, a sua cabeça é forte. Porque ela não conseguiu abrir a cabeça da Leia. E aí, gente, para a galera que leu a Cotar, é muito o poder do Riz. De tentar invadir de alguma forma a mente de alguém. E essa pessoa ter a mente treinada para levantar muros que impeçam aquela leitura visual das coisas que aconteceram. É exatamente o mesmo poder. E a Leia, ela teve treinamento. Da mesma forma que provavelmente o Luke deve ter tido algum tipo de exercício ali. Mas eu acho que o Luke é mais fraco que a Leia. Então, eu acho que a Leia, ela é mais forte porque ela tem um exemplo de um político. Sim. Que não demonstra as suas... É a diplomacia se misturando, né? É, e ele não demonstra as suas fraquezas, ele não demonstra os seus medos. Tanto que na atitude dela com o próprio primo, a gente vê muito disso. A atitude vem antes. Tipo, ela é segura da boca para fora, independente do que ela está sentindo aqui dentro. São os muros psicológicos dela. Os muros psicológicos. Isso é bem legal. E é muito louco, assim, porque quando a gente vê Obi-Wan, e eu vejo muita gente reclamando. Eu queria até abrir um parênteses sobre isso. Tem muita gente, muito criador de conteúdo, falando mal de Star Wars. Reclamando de Star Wars. Eu vi que o Dinho comentou até no Twitter, falando que o fã de Star Wars odeia Star Wars. E por princípio básico, pelos últimos conteúdos que foram lançados, a gente realmente chega a essa conclusão. O Panda fez uma cobertura gigantesca de The Bad Batch aqui no canal. E o engajamento das pessoas para Star Wars é sempre muito baixo. Sabe o que eu percebo? O engajamento é alto quando você reclama. Quando você reclama de Star Wars. E aí, isso reforça a ideia de que o criador de conteúdo de Star Wars tem que reclamar de Star Wars. É como se ele estivesse cego. Não, e é como se ele estivesse cego. É como se ele fosse idiota. É como se ele não estivesse enxergando. Vamos lá. A gente fez cobertura de Star Wars Visions. Que foi um conteúdo feito só por artistas asiáticos de Star Wars. Uma visão completamente diferente da galáxia. Usando, inclusive, outros formatos de criação de história. A gente fez cobertura de Mandalorian. Fez cobertura de Boba Fett. A gente é fã de Star Wars. Todos os filmes da nova trilogia que saíram, a gente falou de Star Wars. A gente não chegou em Star Wars anteontem. Quando virou trend no Disney+, ou trend no TikTok, falar de Star Wars. A gente não tem 15 anos. A gente fala de Star Wars desde que a gente conhece Star Wars. Desde antes do Dave Filoni decidir falar de Star Wars com uma nova pegada. Com um novo olhar no Disney+. A gente não se contenta com pouco. Como as pessoas estão falando no Twitter. E muita gente dizendo que fãs de Star Wars se contentam com muito pouco. Não. A gente se contenta com Star Wars. E a gente sabe o que é Star Wars. E Star Wars, gente, coloquem na cabeça de vocês. Não é Vingadores Ultimato. Star Wars não é DC Comics. Não é Batman vs Superman. Não é The Batman. Não é o filme do Coringa. Star Wars é Star Wars. E, mais ainda, Star Wars não é Interestelar. É Star Wars. É um nicho de conteúdo completamente específico. Que comunica sobre um ponto da história de Star Wars extremamente específico. O Jorge Lucas fez uma crítica aos grandes ditadores. Especificamente na primeira trilogia. A Segunda Guerra Mundial. E é tudo que aquilo representou no planeta Terra. Milhões de judeus morreram. Assim. Existe uma analogia muito clara em Star Wars que é feita ali. E foram caçados após a Segunda Guerra. E foram caçados por muito tempo. Por muito tempo. E ainda são em determinados lugares. Existem pessoas que são neonazistas em 2022. Matando pessoas no mundo hoje. O Dark Side é real. E ele é uma questão de escolha. Você escolhe ser ruim. Você escolhe matar pessoas. Você escolhe seguir uma ideologia que te leva ao caos. Ao Dark Side. E ele consome. Esse sentimento consome. Esse sentimento destrói você por dentro. Então, se você não consegue enxergar Star Wars como uma grande crítica política, ideológica e religiosa em alguns momentos. É realmente assim. Você vai achar que o fã de Star Wars se contenta com pouco. É. Porque não é sobre CGI. Não é sobre... Muita gente falou, por exemplo, no episódio anterior. E aquela fuga do Obi-Wan com a Leia debaixo do casaco dele. Ah, sim. Parecia um episódio de Scooby-Doo. Porque... Garrapa ver os pezinhos dela. Mas são robôs que estão ali. São pessoas não treinadas. Se você conhecer minimamente de Star Wars, você vai saber como que os Stormtroopers são feitos. Eles não são pessoas super treinadas. Eles não são pessoas da inteligência, entendeu? Eles são soldados. É. Que estão ali para morrer. É. Literalmente. Não, e outra. É só você ver o episódio. Não precisa nem entender. Se você ver o episódio, você sabe que a Riva colocou um negócio para ele poder fugir. Ela queria que ele fugisse. Sim. Então, nada mais justo do que uma ordem ter sido dada. Mas não. A gente precisa ver a ordem ter sido dada para o Stormtrooper para não parar o Obi-Wan. Não. Não precisa. Não precisa. O fã de Star Wars não se contenta com pouco. É. O fã de Star Wars conhece Star Wars. E a galera que está todo mundo dizendo que é o fã de Star Wars, que odeia Star Wars, na boa, não é fã de Star Wars. Está querendo o seu like, o seu clique e, teoricamente, fazendo o clickbait com tudo de Star Wars que sai. Porque virou trend, a la Felipe Neto, falar mal das coisas. Ah, são os novos Felipe Netos do Mundo Neto. Então, assim, não me venha com papinho de que fã de Star Wars odeia Star Wars. Porque não odeia. Fã de Star Wars, de verdade, sabe o que é Star Wars. E vou falar mais, nem Felipe Neto. Porque o Felipe Neto, ele teve essa fase de odiar tudo. Sim, eu estou falando que a galera... Hoje em dia, ele fala bem das coisas. Mas as pessoas continuam copiando porque... Assiste aquele documentário da Netflix. Esqueci o nome do documentário. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Que a gente tem até uma entrevista com um especialista de tecnologia de redes sociais. Ele explica por que o ódio vende na internet. As pessoas clicam. Se a gente vem aqui e fala assim, review do episódio 5 de Obi-Wan Kenobi. Tem pouco like. Mas se você botar aqui, assim, ó... Eu botei na capa a foto do Darth Vader escrito escolhido. As pessoas vão olhar e falar assim, hum, chato. Não está falando mal. Mas se eu botasse o pior episódio de Obi-Wan, teria like, teria clique. Sabe por quê? Porque as pessoas querem odiar coisas. Está todo mundo embebido do Darkseid sem perceber. Isso está levando a gente para o mesmo lugar que Star Wars diz que não é bom. Então, não é o fã de Star Wars que está se contentando com pouco. São as pessoas que adoram dar play e like em vídeo que fala mal de tudo. Eu não duvido que essas pessoas um dia foram fãs de Star Wars. Mas o Star Wars é o que tem hoje. E o que tem hoje, essas pessoas não são mais fãs. Não são mais fãs. Isso não tira o sentimento que ele sentiu no passado. Não, exatamente. Mas as coisas se alteraram e ele não estava preparado para alterar junto. É isso. Mas Star Wars é isso que tem hoje. Vira a página. Se você não é mais fã, vira a página e vai falar de outra coisa. Isso. Não precisa ficar falando mal das coisas. Isso. Dito isso, eu amei a conversa da Riva com o Obi-Wan. E como ele trouxe, ele verbalizou para quem não estava reparando, né? Que ela era aquela menininha que tinha aparecido lá no Templo Jedi quando o Anakin entrou. Achei super delicado. Eu brinco falando, porque eu sou muito fã do Anakin. Então, eu brinco muito falando. Ah, não precisa mostrar ele matando criancinha. Não tem necessidade. Enquanto não mostrar é porque não aconteceu. Aconteceu. A gente fica assim. Não, mas eu achei legal, sabe? Eu acho que os próprios produtores da série sabem disso. Não, e eles seguraram, né? Por penúltimo episódio. E mesmo assim, mostrou muito pouco. Tipo, aquele Youngling que tá lá no congeladinho, boiando lá na nave do Império. Ele aparece, né? Sendo agredido. Cortado pelo Vader. Sendo ferido pelo Vader. Mas é muito rápido. Você precisa muito querer ver que é ele ali pra você entender o que é. E é mais a carinha dele. Tipo... É, que é a carinha que tá lá. O corte, é. Exato. E tem a Riva ali se sentindo muito ameaçada pelo Vader, né? E a luta intercalando tudo o que aconteceu no Templo Jedi, com tudo o que tava acontecendo com ela ali. E as lembranças vindo. E a dor dela de... O trauma dela, né? Exato. A ferida sendo aberta novamente. Porque ele lembrava e ele fez exatamente da mesma forma. E foi linda a luta dos dois, sabe? A questão do sabre dela, a forma com que ela manipulou. O Vader manipulando o poder dela, mostrando que ele é superior sem fazer esforço nenhum. Nenhum. Ele nem tirou o próprio sabre da cintura. É. Foi muito bem. Ele tirou dela, entregou pra ela. Aí ela perdeu o sabre, ele pegou de volta. Sim. E cara, sem esforço nenhum. Nenhum. Fora que toda essa luta começa com ele puxando a nave com a força. Ou você mostra a quantidade de poder que ele tem. Ele é muito forte. Arrebentando a nave com as mãos assim, ó. Nossa, impressionante demais. O intercalar também da batalha dele, antigamente com o Obi-Wan. E a batalha nesse episódio com o Obi-Wan. E o quanto que o Obi-Wan conhece as estratégias dele. E isso explica muito pra galera que reclamou. Lá daquele episódio que ele deixa o Obi-Wan e não finaliza o trabalho. Mostra que o Obi-Wan não seria assassinado pelo Vader ali. Independente de qualquer coisa. Esse episódio basicamente é sobre a relação de mestre e aprendiz. Sim. De pai e filho. Quando começa esse episódio, o Obi-Wan tá andando pelaquele hangar. E aí ele vê alguns sabros de luz. Ele vê um painel. Aí nesse painel tem várias coisas escritas. Eu tentei traduzir alguns. E não são só nomes de Jedi. Mas tem nomes de pessoas que sofreram por causa do império. Tá. Então é um grande... Como é que é o nome daquele Muro das Lamentações? Não tem lá no Jerusalém? Muro das Lamentações. Pra mim esse é um retrato do Muro das Lamentações. Pessoas que sofreram, mas não perderam a sua esperança. Padeceram o império. E aí tanto que a frase é, né? Tipo, a luz vai cair, mas não vai se apagar. E aí ele olha pro lado e tem um montão de sábio de luz. Aí ele pega um... Eu tenho 99% de certeza que aquele sábio de luz é do Qui-Gon Jinn. Sério? Cara, eu comparei os homens. Ah, seria... Uma conexão, tipo... Sim. E aí existe o chamado dele pelo pai o tempo todo. A reflexão dele por ir contra o filho dele. Que é inevitável que eles vão brigar. A lembrança, né? Porque tanto o Vader quanto ele, eles estão compartilhando aquele momento de treinamento. Onde é uma grande metáfora do próprio episódio. Do Obi-Wan ser forçado a desistir, ele optar pela desistência, mas ele pensar com sabedoria. Sim. Então ele vai resgatando isso e ele vai se reconectando com o que ele é de verdade. No episódio passado eu tinha falado que muito provavelmente ia aparecer alguém pra reconectar dele. E apareceu um Qui-Gon. O próprio Qui-Gon Jinn é o ideal do Qui-Gon Jinn. O ideal, os ensinamentos. Porque a gente vê que, por exemplo, no primeiro episódio, quando o Qui-Gon morre, toda vez que o Qui-Gon luta contra o Darth Maul, que o Obi-Wan fica preso, a princípio o Qui-Gon senta, medita, o Obi-Wan fica desesperado por um lado e por outro, porque o Obi-Wan já foi igual o Anakin. Ele foi um padawan que não sabia pensar. Mas naquele momento, onde ele tá ali, teoricamente, sozinho, e um montão de gente dependendo da sabedoria dele, ele senta e medita, ele reflete. E aí ele vira pra todo mundo, e aí a princípio parece que o discurso dele é pra desestabilizar e deixar todo mundo ainda mais nervoso, porque eles não são preparados, não tem como fugir, não tem como fazer. Ele vai listando todas as coisas que estão deixando as pessoas desesperadas. Mas ele tá verbalizando o que é óbvio. No momento que todo mundo tá alinhado com o que é óbvio, que não tem como um falar com o outro, ai meu Deus, nós vamos morrer, não tem como fugir, o império é muito melhor. No momento que tá todo mundo alinhado, ele fala, agora vamos trabalhar. Agora, se a gente trabalhar junto, se a gente fizer as coisas junto, a gente consegue, talvez, ter tempo suficiente para fugir. Então ele dá esperança. E é isso que é bonito, sabe? Que é o papel do Jedi. E esse é o grande parênteses que a série tá fazendo em Star Wars. Eu vejo muita gente questionando assim, ah, pra que que tá contando essa história do Obi-Wan, se a gente já sabe onde vai dar. Porque existem nuances de todos os personagens que a gente não conhece. E tudo que Star Wars tá fazendo nesse momento é preenchendo essas lacunas emocionais. De mostrar que a pessoa não é simplesmente má, ou simplesmente boa. Ela tem escolhas que são feitas no dia a dia da sua existência, que vão guiando pelo caminho da luz, ou pelo caminho da ausência de luz. Exato. Não é uma coisa tão simples assim. Não é porque uma pessoa faz uma coisa que hoje é ruim, que amanhã ela não pode fazer alguma coisa que é boa. Não existe essa limitação. Isso é coisa do ser humano. Isso é coisa da mente pequena do ser humano. O mundo e a energia que a gente gera no mundo é muito maior do que pequenas ações. E aí, no fim das contas, grandes pequenas ações acumuladas vão mostrar como foi a sua trajetória. E o balanço final é só no final. Se o balanço final fosse no meio, ele não se chamaria balanço final. Vamos lembrar disso. Sim. Bom, eu achei esse episódio sensacional. Eu acho que ele foi um episódio bem Star Wars. A gente teve batalha mão a mão, a gente teve rebeldes ali fugindo, nave voando, Stormtroopers morrendo, Darkseid contra Darkseid, uma grande revelação, traição acontecendo, sequestro acontecendo. Foi tudo um grande bololô de Star Wars esse episódio. E a mensagem final é que sempre, quando se trata da família de Skywalker, tudo caminha para Tatooine. Tudo, gente. Eu achei legal que o Luke, ele é o grande protagonista dos episódios 4, 5, 6. Sim. É tudo sobre ele, sobre a trajetória dele. E a Leia, ela é só a irmã da diplomacia e da política. Quase não tem ali uma força muito grande na história, de acordo com a maioria dos fãs que assistiram aos episódios 4 e 6. Antigos, sim. E depois começaram a reclamar de tudo. Nesse episódio, agora, de hoje, a gente vê como que a Leia não precisa ser a protagonista. O Luke, ele tem exatamente o mesmo perfil do Anakin. Ele precisa dizer que tem poder. Ele precisa assumir a posição de frente das coisas. É interessante porque a Leia é uma pessoa de ação. Sim. E o Luke, ele é uma pessoa de chamar a atenção, que nem o Anakin. E é legal porque, assim, no momento em que, ah, eu não sou grande o suficiente para entrar, ela levanta, ela caminha até ele e fala assim, ah, mas você sabe, você pode, não interessa. Eu faço. Eu faço. E é isso. E aí, o Obi-Wan, olha que bonito, ele fala assim, eu confio nela, por que você não confia nela? Eu confio totalmente nela. Sim. É muito maravilhoso. E nessa trilogia nova, com eles idosos, mostra isso. É. Quando o Luke interfere, é ele indo. É. É ele se metendo, é ele usando a força, é ele parando, é ele protagonistão. A Leia, ela está sempre no meio dos rebeldes, conversando com as pessoas. Estratégicamente, né? No plano de ação. Cara, essas duas imagens dos dois, dela sempre longe, olhando, e ele sempre no meio, interferindo, é muito reflexo de Padme e Anakin. É. Muito assim, eles são muito reflexos. E a verdadeira líder é ela. É ela. Desde sempre, cara. Ele nunca foi. No nascimento dos rebeldes, ela estava lá, sendo líder com 10 anos de nada. Com 10 anos. É isso, gente. Comenta aí o que vocês acharam desse penúltimo episódio de Obi-Wan Kenobi. Eu acho que essa série continua sendo um quentinho no coração. Lembrando, essa série não está sendo feita para ganhar grandes prêmios de computação gráfica ou de roteiro super elaborado que vai explodir a sua cabeça. Ele é um parênteses para fãs que amam e conhecem Star Wars. Não é uma série para leigo, não é uma série para te cativar e te trazer e te tornar fã de Star Wars. Não é superficial, né? Não é. Não é sobre falar que, por exemplo, a imagem do Anakin com o Obi-Wan lutando quando ele era um Padawan, o Anakin está com ruga. Não é sobre isso. Você não está conseguindo se conectar a uma história muito bonita. Se você vê aquela cena e se preocupa com a ruga do Hayden Christensen, na boa, desliga e vai ver tico e teco. Isso. Talvez você curta mais. Ou só em que feio você vai rir. É isso. Talvez aquele conteúdo seja mais para você. Mas, cara, é muito precioso essa série. Muito, muito, muito. Beijo. Deixe seu comentário aqui e até a próxima. Tchau. Show. Tchau. 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 Tchau, tchau.